Música Pentele detém suspeito na enrat, tamba desconfia alo agressão física a soro lesado Sebastião Comandante Pentele Município Dili, Superintendente, Sefe Polícia Henrique da Costa informa Suspeito na enrat, nebe polícia detém, tamba desconfia alo caso dano no violência a soro lesado Sebastião de Ju Soares Nuder motorista, ba minibas, direção parte oeste Caso dano agravado ne acontece, iha areta xetolo Dia 9 de julho 2022, iha oras tuku alo calan, moço dano no violência, iha areta xetolo niña Nevema envolve suspeito a mutu na enrat, alo agressão física a soro lesado Sebastião de Ju Soares Nuder motorista, niña motivo nene, tamba suspeito siram, husu osam baiha lesado paraturnia Nevema envolve suspeito a cigarro, nevema envolve suspeito a 2 dolar, depois de 2 dolar na enrat, alo agressão física a soro lesado Depois do incidente, será alo agressão suspeito, levado para a escuadra dona Alessu para rodar toda a quesa Depois de simul a quesa, está em parte de investigação dona Alessu, neném, alo que era a medida Digo, hoje, fode, fode, keras da declaração e subnetemnia, proseso na baixa Ministro da Público E terhubra su mandado detenção, baixa suspeito seram bama a identificar dona Então, por isso, nós estamos fazendo o espaço, o Ministro Público, e por isso, nós estamos fazendo o que eles, onde captura o suspeito, que não há, e se faltou na rua. Então, nós estamos abertos, mas não estamos fazendo. O suspeito será o inicial RDSI, RPAMI, JDSI no ADCFI, de dar um detenho e o comando penetra o município dele, o de cumprir o racismo no Luzingua, mas o apresenta o Ministério Público que se submete para o primeiro interrogatório. Enquanto o acontecimento resulta lezado retambaco no Caneque e Ibon, no Tudar Rágon, Carreta Minebas Idam. João Carlos Juvial da Costa, GEMEN